Salto dos teclas ouviu, essa é o lançamento do vaqueiro, salto dos teclas ouviu, a ponta pra tocar, o som dos palidões Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão, valeu boi, eu já botei em boi na pocha Agora eu vou pegar as gata dentro do meu caminhão Chama seu doidinho, olha o parceiro todo aqui, o logradou Vai descendo, vai trabalhando o vaqueiro Sou um vaqueiro criado no meu sertão, tem vaquejadas e corridas de morão No meu carro alerro o anjão, nas vaquejadas sempre fui o campeão Na sexta-feira aí começo o desmatelo, whisky Red Bull levo pro meu caminhão Uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, ouvindo nas novinhas pra fazenda do patrão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na pocha, agora eu vou pegar as gata dentro do meu caminhão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na pocha, agora eu vou pegar as gata dentro do meu caminhão De Aço C2 Essa é a busca do vaqueiro, os altos teclados Vai desenhando, vai trabalhando, representando o vaqueiro Aceita que o vaqueiro chegou negrão, sem o duro dos teclados, o rei dos paredões Sou um vaqueiro criado no meu sertão, tem vaquejadas e corridas de morão No meu cavalo derrubo o gol no chão, nas vaquejadas sempre fui o campeão Na sexta-feira aí começo o guirman pelo brisque Red Bull, levo pro meu caminhão Mando mensagem no Face, no WhatsApp, ouvindo as novinha pra fazenda do patrão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na pocha, agora eu vou pegar as gata dentro do meu caminhão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino, valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei em boi na pocha, agora eu vou pegar as gata dentro do meu caminhão Valeu meu parceiro, óbvio, traduções e eventos Essa é o nosso evento do vaqueiro, bota, 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 ser legal Vai descendo, vai trabalhando, representando o vaqueiro, saiu tudo os teclados A garota do vaqueiro só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o gol no chão A mulher ainda gosta do vaqueiro campeão Calma, vaqueiro! É que me esporta de ouro, né? Você já tomava no meu parceiro, sincero André Valeu, misé! Pega o chicote e meu jupão, e corro o burimato Vaqueiro, quando é bom, pega a morena pelo laço Bota pra vaquejada, sem o seu alazão A missão do vaqueiro é botar o gol no chão Depois da vaquejada, dá todo mundo, beba a mulherada Tá firmada na garota do vaqueiro E na garota do vaqueiro só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o gol no chão A mulher ainda gosta do vaqueiro campeão Mas na garota do saiu Só anda mulherão e vaquejada é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o gol no chão A mulher ainda gosta do vaqueiro campeão De aço silêncio, o som dos palidões Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo Já gansei as minhas notas Virei vaqueiro, tô com o seu revaquejado Não derrubei bolucha, mas já ganhei a mulherada A crise da tão grande que já me pegou E não foi no dinheiro, foi no amor Há quanto tempo que eu não tenho namorada Resolvi o problema, vaqueiro eu vou virar Vou fazer uma balada de vaqueiro Vira um vaqueiro atualizado Cantando as vaquejadas, gastando meu dinheiro Logo a mulherada encosta do meu lado Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calsei as minhas botas Virei vaqueiro, não tô revaguejada Não derrubei bolucha, mas já ganhei a mulherada Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calsei as minhas botas Virei vaqueiro, vou correr vaquejada Não derrubei bolucha, mas já ganhei a mulherada A crise da tão grande que já me pegou E não foi no dinheiro, foi no amor Há quanto tempo que eu não tenho namorada Resolvi o problema, vaqueiro eu vou virar Vou fazer uma balada de vaqueiro Vira um vaqueiro atualizado Cantando as vaquejadas, gastando meu dinheiro Logo a mulherada encosta do meu lado Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calsei as minhas botas Virei vaqueiro, vou correr vaquejada Não derrubei bolucha, mas já ganhei a mulherada Virei vaqueiro, tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calsei as minhas botas Virei vaqueiro, vou correr vaquejada Não derrubei bolucha, mas já ganhei a mulherada O som dos paredões De ar suceder O vaqueiro, meu vaqueiro Que derruba o boi no chão O vaqueiro, meu vaqueiro O vaqueiro campeão Essa vai pra mim, vaqueirão Agora meu parceiro, todo black Busca sua, meu patrão Subir e dar pisar Seio com os teclados O rei dos paredões Pode acendermos Pode acendermos, trabalhando, representando o vaqueiro O vaqueiro, meu vaqueiro Me derruba o boi no chão O vaqueiro, meu vaqueiro O vaqueiro campeão Todo dia corta cedinho Pega seu chapéu e gibão Seu cavalo tá selado Essa é minha paixão A alegria do José Hilton É derruba o boi no chão O vaqueiro, meu vaqueiro Que derruba o boi no chão O vaqueiro, meu vaqueiro O vaqueiro campeão O vaqueiro, meu vaqueiro Meu vaqueiro O vaqueiro campeão Todo dia corta cedinho Pega seu chapéu e gibão Seu cavalo tá selado Essa é minha paixão A alegria do vaqueiro O vaqueiro É derruba o boi no chão O vaqueiro, meu vaqueiro E derruba o boi no chão O vaqueiro, meu vaqueiro O vaqueiro campeão É o Duduz, teclado vivo Cantando peça vaqueiro No meu Brasil Lava jato, dois mãos Bora, meu parceiro, Ed Divulgue com força É o Duduz, teclado Turma, bando, meu chão Vamos chegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Zé Hilton dos Teclados, o rei dos paredões Vindo o caminho do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar De aço civis O som dos paredões Chego na vaquejada com o paredão ligado Zé Hilton dos Teclados, pra ninguém ficar parado Meus cavalos são top, sou um vaqueiro testado Na mulher, eu dou a roxa e na boiada, eu dou a palo Se liga a mulherada, que o vaqueiro chegou Rico, bonito e cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati assim, agora é só condição É uma mulherada e rola pro meu caminhão E no caminhão do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar Mas no caminhão do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar Chego na vaquejada com o paredão ligado Com os rei e tudo os teclados é pra ninguém ficar parado Meus cavalo são top, sou um vaqueiro testado E na mulher eu dou a roxa e na boiada eu dou a bala Se liga mulherada que o vaqueiro chegou Rico, bonito e cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati assim agora essa condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão E no caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui é trezinho, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça pra nós tomar Mas no caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui é trezinho, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar Ei, raqueiro do meu Brasil Estamos juntos e misturados Elos dos teclados ao vivo Equipe dos Curumim Bora ver o parceiro de Galma Equipe espada de ouro Meu parceiro Cisandré Dança gatinho Dança Zenilton dos teclados O rei dos paredões Dá pra ver de longe que tem vaquejada A moleira sobe e o chicote instala Mulher pra todo lado E de bota chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos do cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada grita da arte bancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vai descendo, vai trabalhando Representando o vaqueiro Os olhos do teclado, meu patrão Olhar o viz, produções e evento Esse é a moral De aço cedês E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote instala Mulher pra todo lado E de bota chapéu Tem lura, tem morena Dos alho, cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arte bancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Agora meu parceiro Cícero André Equipe Espada de Ouro Eita, festa bonita, festa de vaquejada O som dos paredores Bota furando, meu irmão Gosta da sacanagem, né? O seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora Ei, vaqueira do meu Brasil, tamo junto e misturado, é o dos teclados Zilton dos teclados, o rei dos paredões Diz não, não vá embora, senão vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? Pense em nossa história, na nossa paixão O meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora Eu já me declarei em forma de canção O meu coração quando te entreguei Minha paixão nem quando te vi na hora Diga que me adora e não vai me esquecer se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, se ele te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu te perder o seu vaqueiro chora Não diga nem brigando que vai me deixar Eu não quero brigar e acabar chorando Todos me sonhando em sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora E longe de você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, se ele te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, se ele te perder o seu vaqueiro chora Ô festa bonita é festa de vaquejar Está só enchendo e derramando Para o meu parceiro de azul produção Aceita que o Raqueiro chegou, meu irmão Olha o Raqueiro chegando Salto dos teclados ao vivo Manda aparecer, Raqueiro Zenilton dos teclados O rei dos paridões Pegada de vaqueiro, estira o fazendeiro Festa de vaquejada, elas sabem que eu sou o primeiro Gada eu boto no chão, mulher boa no colchão Daquelas que tiram, dá em cima do paredão Hoje tem vaquejada, eu já tô correndo pra lá A festa só começa quando o vaqueiro chega O chicote vai estralar Peçam da minha mesa, elas só bebem o de par O chicote vai estralar Começou o relógio, para eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Caçam da minha mesa, elas só bebem o de par O chicote vai estralar Começou o relógio, para eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Olha o gizê, olha o suí Vai descer, vai trabalhando, representando o Raqueiro Zé, eu tô tudo certo, meu irmão De aço C2, o som dos paredões Pegada de vaque, eles tiram o paz inteiro Festa de vaquejada, elas sabem que eu sou o primeiro Gada eu boto no chão, mulher boa no colchão Daquelas que tiram, dá em cima do paredão Hoje tem vaquejada, eu já tô correndo pra lá A festa só começa quando o zaiu chega O chicote vai estralar Caçam da minha mesa, elas só bebem o de par O chicote vai estralar Começou o relógio, para eu tô sem hora de acabar O chicote vai estalar, caçando na minha mesa, elas só bebem o de pá O chicote vai estalar, começou o relógio, para, eu tô sem hora de acabar O chicote vai estalar É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de ar de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de ar de mulher Chama o vaqueiro! Vem da rolé no meu cavalo, bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda, top ele é loxura Vem da rolé no meu cavalo, bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda, top e é luxúria Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Ah, que dúvida cruel, não sei no que vou passear Na minha Ferrari, no Mustang ou no Jaguar Num rebote, 20 Ross, 4 de milha lasão Cheio de nada, sem a festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro quer Mesa com o bloco, é o que o vaqueiro quer Bora, vaque! Vai descendo, vai trabalhando, vai descendo Vem da rolé do meu cavalo Bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda é top Vem da rolé do meu cavalo Bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda é top Ele é luxura Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Ah, que dúvida cruel, não sei no que vai passear Na minha Ferrari, no Mostango, no Jaguar Num rebote de Roscoa, de Milha-Lazão Cheio de nato, sem a festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blue em marro de A de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blue em marro de A de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com blue em marro de A de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com blue em marro de A de mulher É fácil, é fácil igual uma estrela no céu É fácil, é fácil igual uma estrela no céu É fácil, é fácil igual uma estrela no céu Essa vai pra vaquerama, céu do dos teclados, ouviu? Chama na pisada, seu doidinho, vá! Roda de carro encortado, mansão pra do lado De cair na conta eu não contado o recado No entorrando na alta, tô espalhado na capa Não tem movimento em vento, só não pico na ressaca não Avião acabou de pousar, trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Tô fazendeiro, oh oh! Aqui a gente conta por horas, não por cabeça de boi Tô fazendeiro, oh oh! Enquanto tô gastando no chão Já nasceu mais uns dois, é fácil É fácil igual uma estrela no céu É igual dar o meu gatinho Esse é o do dos teclados ao vivo, meu parceiro de acender gravando tudo ao vivo E botar tudo aqui com nós, meu parceiro Roda de carro encortado, mansão pra do lado De cair na conta eu não contado o recado No entorrando na alta, tô espalhado na capa Não tem movimento em vento, só não pico na ressaca não Avião acabou de pousar, trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Tô fazendeiro, oh oh! Aqui a gente conta por horas, não por cabeça de boi Tô fazendeiro, oh oh! Enquanto tô gastando no chão Já nasceu mais uns dois mil É fácil igual uma estrela no céu É contar o meu gatinho É fácil É fácil igual uma estrela no céu É contar o meu gatinho É fácil É fácil igual uma estrela no céu É contar o meu gatinho Essa vai pra vaqueira monar do Cíterra Nova Um abraço moral dos anos dos teclados Vaqueira monar do Cíterra Velha Tá com a gente aí, valeu, um abraço! Alô meu patrão Sérgio Pedra Esse paredão é rocha meu patrão Xandão pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasto, eu sou vaqueiro ostentação Fazenda nos esteitos, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro Meu patrão Xandão Bora meu parceiro de ACD Chegou o fim de semana Arrumo o esquema E chamo a galera para farrar na fazenda Dez caixa de uísque Dez caixa de uísque, quatro grado e de cerveja E cinco rapariga dançando em cima da mesa Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá bagando tudo é o vaqueiro meu patrão Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá bagando tudo é o vaqueiro Xandão pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasto, eu sou vaqueiro ostentação Fazenda nos esteitos, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro meu patrão Xandão pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasto, eu sou vaqueiro ostentação Fazenda nos esteitos, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro meu patrão Xandão, Xandão, Xandão Esse é o Dudu Teclado, ouvir Bora meu parceiro, Dudu Teclado, ouvir Xandão, Xandão Chegou o fim de semana, arrumo o esquema E chamo a galera para farrar na fazenda Dez caixa de uísque, quatro grado e de cerveja E cinco rapariga dançando em cima da mesa Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá mancando tudo é o vaqueiro meu patrão Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá mancando tudo é o vaqueiro Xandão pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasto, eu sou vaqueiro ostentação Fazenda nos esteitos, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro meu patrão Xandão pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasto, eu sou vaqueiro ostentação Fazenda nos esteitos, ferraria avião Comigo agora é luxo, meu patrão Tchau Bora mesmo, Raquel, amo do Logradou Bora meu parceiro Tony Chama, vaqueira Vamos chamar mais um pra vaqueira, meu patrão Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, eu sou maturso e sem dor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Deseta as gramãs de ouros, tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Vejosos ficam loucos, porque já sabe Que o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, eu sou maturo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas gramas de ouros, tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Vejosos ficam loucos, porque já sabem Que o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Chama, chama, olha meu parceiro Alves Produção Falou zão pra meu parceiro Luciano do Paredão Olha a patinha do Paredão do Nuno Gratão, divulga de composa meu patrão Chama a vaqueira do meu Brasil Olha o negão chegando com mais uma pra vaqueira do meu quad Eu briguei com mineirinha, mineirinha foi embora Vim deixando aqui sozinho, é tristeza toda hora A saudade dói demais, que até meu cavalo chora Bora meu parceiro Alves Produção Divulga de composa meu irmão Ela desapareceu, não tive notícia dela Meu cavalo entristeceu, sem ela na minha cela Se eu encontrar mineirinha, eu vou me casar com ela Já anunciei no rádio, paguei pra meu locutor Para anunciar o mundo, o tamanho da minha dor Mineirinha, esse vaqueiro não vive sem teu amor Bora meu patrão, Damião Vaqueira e Minas Gerais Chama de composa o vaqueiro Se estiver me ouvindo, tenha de mim compaixão Me tire dessa amargura, não aguento solidão Mineirinha, me perdoe, volta pro meu coração Sou vaqueiro apaixonado, minha paixão verdadeira Um vestido delicado, guardei para a vida inteira Quem um dia vai usar, vai ser a minha mineira Essa vai pra toda vaqueira do meu Brasil Especialmente pra João Vieira Vaqueiro, vai de guerra Dança, gatinho, dança Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Chama, vaqueira Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Meu avião fuso, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, é parro o dia inteiro Zéio, tá chegando, o caminhão do vaqueiro A farra começou, com banho do de pá As mina tão dançando, em cima da minha jaguar O drone está no ar, filmando desmantelo Aqui o motel Calanga, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Eita, vaqueiro do meu Brasil Tamo chegando de com forças, a dos teclados vivo Bora, meu parceiro, mande o avocê, tá em salgueiro Um abraço, meu patrão Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear E o avião fusou, tá cheio de mulher Só convidei atriz, veja como é que é Preparei a bebida, é farro o dia inteiro Zéio tá chegando com o caminhão do vaqueiro A farra começou, com banho de ouro de pá As mina tá dançando em cima da minha jaguar O drone está no ar, filmando desmantelo Aqui o motel calanga, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, que a qual meu santo tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Ei, casal dos teclados, a rocha Alô com o meu parceiro Hermes César de Barbalha Chama, legal Vai descendo, vai trabalhar, meu parceiro Chama, minhas produções Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaquero estourado Ei, vaquero do Brasil Olha o vaqueiro, acho que é prazão Ele tem dinheiro, é o filho do patrão Fazendeiro todo final de semana Sai pra vaquejada Gasta muito dinheiro e agarrar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilosa Chicado na mão A mulherada gosta Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara seus cavalos e vai correr nas vaquejadas Vai, 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 correr nas vaquejadas Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaquero estourado Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaquero estourado Eita menino Galto dos teclados Vivo O vaqueiro acha em passão Ele tem dinheiro, é o filho do patrão Do fazendeiro todo final de semana Sai pra vaquejada Gasta muito dinheiro e agarrar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilosa Chicado na mão A mulherada gosta Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara seus cavalos e vai correr nas vaquejadas Vai, 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 correr nas vaquejadas Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaqueiro estourado Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita É um vaqueiro estourado Bora meu parceiro Sonho do paredão Mãe do logo da noite Fugue de comporça Meu patrão É da vaquejada Puba para o hotel Se na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel O uísque redibui Os voos cheios de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaque Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Partido de milha lação Peguei a minha cela Espora-lo de chicota Coloquei um cavalo Lá em cima do reboque Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada E dá vaquejada pro bar Duba para o motel Se na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel O uísque redibui Os voos cheios de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Duba para o motel Se na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel O uísque redibui Os voos cheios de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaque Chama na pisada Seu doidinho Meu parceiro Riva tá tudo Tá em voz Esse é moral E acendê-se Avanca o nome O patinho do paredão É do logrador Divulga que é sucesso O patrão Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Partido de milha lação Peguei a minha cela Espora-lo e me chicote Coloquei o cavalo Lá em cima do rebote Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Duba para o motel Se na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel Com uísque, rei de buio Os rostos cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaque Duba para o motel Se na boiada eu sou carraço Na cama eu sou cruel Com uísque, rei de buio Os rostos cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaque Chama na pisada Seu doidinho Esse é o ego dos teclados É ao vivo, hein Chama na pisada Meu parceiro O patinho do paredão Esse é moral Valeu, sessão Um abraço Uma voz de salvejo Vamos chegar Depois de pôr o gato Na competição Eu vou curtir a noite Dentro do meu caminhão É muito bem É muito bem Eu vejo as gatinhas Rondomando O banho de cerveja É farra no caminhão É só o desmandelo Tem zéio, tem zéio, tudo teclado Na pegada do vaqueiro É farra no caminhão É só o desmandelo Tem zéio, tudo teclado Na pegada do vaqueiro E pra cantar comigo Meu parceiro Seu dos teclados Chama seu doidinho Chega legal Chega o fim de semana É muito beija É muito beija Beija Galera tá tomando Banho de cerveja Farra no meu caminhão É só o desmandelo Tem danilo Pisadinha na balada Do vaqueiro Farra no caminhão É só o desmandelo Tem danilo Pisadinha na balada Do vaqueiro Chama o vaqueiro No Brasil Quem falou que vaqueiro Não tem paredão legal Passando o paredão No agredor Obrigado meu parceiro Danilo Valeu meu parceiro Zé Hilton Que prazer Que alegria Tem você aqui comigo Ei vaqueiro Do meu Brasil Zé Hilton dos teclados O rei dos paredões Quero mandar um alô Pra vaqueira Mais do Parque São Jorge Meu parceiro Cícero Bento Seu Miguel Bento E Alves Produções E evento Esse é moral Quem amou A primeira vista De um homem Apaixonado Mulher ingrata E fingida Que despreza O seu amado A mulher e a amante Deixa o caso complicado Aê vai vai Aqui De ar sucedês O som dos paridões Mwahahahaha Mwahahahaha Tchau.